Quem tá de frente é o proibidão do Rio, tem que respeitar O Bolt e o 19 são soldado preparado Do nada nós escutou, papo de vacilação E DCP e milícia fizeram a união Já que fizeram a união, então não peida não Bota a cara na pista, vai tomar rajadão Já que fizeram a união, então não peida não Bota a cara na pista, vai tomar rajadão E ae, qual vai ser a CRSV? Pitbull mata a melícia e o Bolt e DCP E ae, qual vai ser a CRSV? Pitbull mata a melícia e o Bolt e DCP E ae, qual vai ser a CRSV? Pitbull mata a melícia e o Bolt e DCP O Pitbull que mandou o recado Se vir mandado é pra largar a lhoa Tu vai morrer, se fala quer DCP Vai morrer, se fala quer DCP Tu vai morrer, se fala quer DCP Vai morrer, se fala quer DCP A CR só flacha, o pitbull tá bolado O Bolt e o G-09 são soldado que parou Do nada nóis se escutou, tabu de vacilação E DCP e melícia fizeram a união Já que fizeram a união, então não perda não Bota a cara na pista, vai tomar rajadão Já que fizeram a união, então não perda não Bota a cara na pista, vai tomar rajadão E aí, qual vai ser a CR e a CV? Pitbull mata a melícia e o Bolt e DCP E aí, qual vai ser a CR e a CV? Pitbull mata a melícia e o Bolt e DCP E aí, qual vai ser a CR e a CV? Pitbull mata a melícia e o Bolt e DCP O Pitbull que mandou o recado Se vir mandado é pra largar a nhoa Tu vai morrer, se fala quer DCP Vai morrer, se fala quer DCP Tu vai morrer, se fala quer DCP Vai morrer, se fala quer DCP Tchau, tchau, tchau.